Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. Vire. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.